Vira! Galera, essa é a nova gente do canal. Vira! Então, hoje eu tô aqui com o companheiro. A leitora ambulante. Brincadeira. Esse é o Nani. Oi, Nani. Ai! Tá, hoje a gente trouxe pra vocês. Esse vídeo não mexe, esse aqui. Um do Star Wars. Só. Menorinho. Ó. Qual que é a melhor coisa? Vamos começar pelo Júlia! Nossa, o Mário sabe. Deixa eu pegar aqui só uma mão. O casaco sai. Vamos colocar... Ah, galera. Lembrando que nessa mão, pode ficar essa bola aqui de treinamento. Uh, uh, zoeira! Depois, vamos colocar um pouquinho mais dela. Ok. Agora, nós temos um... Sabioso. Vamos colocar aqui, ó. Temos a bola que eu falei no começo. Que também pode ser colocada aqui. Bum! Legal. Nós temos a... A mão que ele está usando a força. Colocamos aqui. Tchiii! Temos a mão... Temos a bola que ele está usando a bola que ele está usando a bola que ele usa para proteger quando estão jogando raio nele. Aparece no episódio 2 e 3. Ok? Agora, vamos começar. Toma, 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 Tomaos! E, pa, Odinem! Mano, eu sou muito louca. Vamos pegar aqui, vamos tirar isso, porque essa capinha é muito feia, vamos pegar isso aqui, depois nós temos, agora vamos pegar o... Aí nós temos a mão de choque. Ok, ó, ele tá dando jogo em vocês galera, enfim, ah lembrando que no episódio 3, eles lutam um contra o outro, vocês vão descobrir muita coisa do Star Wars se vocês assistirem. Então foi isso galera, muito obrigado por dar esse silêncio nos seus vídeos, e vocês vão encontrar aqui mais no canal do... Aceitou o ambulante? Então foi isso, tchau! 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 Tchau!